Amores, olha eu aqui de novo, hoje eu estou trazendo mais uma receitinha para vocês e a receitinha de hoje é canelone de presunto e queijo, ok? Então agora eu vou passar os ingredientes e vamos dar início a nossa receitinha. Aqui meus amores, para fazer o nosso canelone de presunto e queijo eu tenho 500 gramas de massa para lasanha, massa fresca e 300 gramas de presunto fatiado, 300 gramas e 300 gramas de queijo mussarela, tá bom? E aqui eu tenho o molho, meu molho já está pronto mas aí no meu canal tem como fazer o molho caseiro molho caseiro tem a etapa 1 e a etapa 2 e aqui eu tenho 50 gramas de queijo parmesão ralado aí aqui eu vou montar, deixa o peda aqui no ar e vou abrir então, aí aqui vamos montar o nosso canelone aí vamos colocar uma massa uma fatia de presunto e uma de queijo e vamos enrolar e colocar aqui no meu pirex deixa eu montar aqui, deixa eu ver e colocar aqui no meu pirex aí vou fazer mais um para vocês verem essa massa aqui eu comprei mas tem aí como fazer massa para lasanha no meu canal também mas eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo pronto, aí agora eu vou enrolar todos os meus canelones já enrolei todos os meus canelones, olha só eu fiz com toda a massa aí agora aqui eu vou colocar o molho aqui no fundo do meu pirex pronto, vou espalhar bem e vamos montar nesta forma aqui vai caber nove pronto, já montei agora vamos colocar o molho por cima e vou polvilhar com o queijo e vou levar no forno por trinta minutos até que a nossa massa esteja transparentezinha quando estiver transparentezinha porque já está bom aí em forno médio que eu vou levar eu vou cobrir o meu canelone aqui com um papel alumínio para não ficar ressecado aí quando estiver com trinta minutos eu retiro e deixo mais dez minutos para gratinar aí agora eu vou colocar aqui no forno como eu falei, por trinta minutos depois de trinta minutos eu tiro o papel alumínio olha só meus amores já ficou pronto os meus canelones olha só esse colento eu vou mostrar um para vocês aqui para vocês verem deixa eu tirar aqui com cuidado olha só que maravilha vou cortar aqui olha só que delícia gente está maravilhoso então é isso deixa eu ver se está se a massa ficou boa maravilhoso se você gostar do meu canelone deixe seu joinha não esqueça de aqueles que não são inscritos se inscreva aqui embaixo tá bom meus amores então é isso agora eu vou mandar um beijinho para algumas pessoas que eu anotei o nome então é isso meus amores chegamos mais no final de uma receitinha espero que vocês tenham gostado como eu faço meus canelones então meu beijinho de hoje vai para Luzia Rita eu vou colocar um pedacinho para vocês verem que está gostoso demais então eu vou colocar um pedacinho eu vou colocar um pedacinho eu vou colocar um pedacinho não se tivendo não se maltая não se tivendo ou não se tivendo pra pessoal eu voo então eu vou colocar um pedacinho eu vou colocar um pedacinho